Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem foi detido em flagrante na última terça-feira, furtando túmulos do cemitério São João Batista, no centro de Nova Friburgo. A Guarda Civil Municipal conduziu o suspeito até a 151ª DP. Além dos agentes da Guarda Civil Municipal, um funcionário da Prefeitura também foi à delegacia como testemunha do fato. A Guarda Municipal foi acionada através de uma denúncia anônima. Segundo informações, o acusado estava com um crânio humano, um crucifixo e uma bíblia extraídos de um túmulo. O acusado prestou depoimento, foi autuado e responderá a processo. Em virtude da legislação vigente no país, a Guarda Municipal, assim como demais autoridades, ressaltou que não pode divulgar a identificação do acusado. Ele responderá o processo em liberdade. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br Música